Está aberto o concurso público para a Prefeitura de Sorocaba, ano de 2019. Eu selecionei para mostrar para vocês, pessoal, o cargo de fiscal público, cujo salário é de R$ 2.696,57. A especificação mínima para participar desse concurso é você ter o nível médio. A banca organizadora desse concurso vai ser a Fundação Vunesp. E as inscrições estão abertas desde o dia 11 de março e vão até o dia 15 de abril. E as vagas, o número total de vagas é o número de 20 vagas e a taxa de inscrição está no valor de R$ 31,73. E para que você saiba mais sobre as atribuições do cargo de fiscal público, pessoal, eu separei aqui essa lista de atribuições. O fiscal público, aquele fiscal que passou no concurso público, já foi nomeado e já está trabalhando, ele vai atualizar na fiscalização e ele também vai autuar. Então, o fiscal público fiscaliza e autua. Ele geralmente realiza trabalho nas ruas, fiscalizando locais e obras. Ele fiscaliza a emissão de notas fiscais. Ele fiscaliza o cumprimento de leis e posturas municipais que regulam as condições para o funcionamento dos estabelecimentos comerciais. Então, aqueles estabelecimentos ali que estão dentro da cidade de Sorocaba, eles vão ser fiscalizados para ver se está cumprindo certinho as leis e posturas que demandam o município. E quem vai fazer essa função de fiscalizar diretamente na rua, diretamente na rua do estabelecimento é o fiscal. E ele também fiscaliza obras públicas e particulares, além de outras atribuições que estão ligadas ao cargo de fiscal público. Então, se trata de uma ótima oportunidade para ingressar no serviço público, tendo em vista a exigência apenas de nível médio e o ótimo salário que está sendo colocado para esse concurso. Para que você chegue muitos passos à frente da concorrência e realmente preparado para esse concurso, para garantir a sua vaga nesse concurso, a gente está disponibilizando no primeiro link da descrição e também no primeiro link que vai estar nos comentários desse vídeo, a postila para preparação completa para esse concurso. A postila tem conteúdos gerais, que vai ter português, matemática, noções de informática e atualidades, como é pedido no edital. E aí, além de conteúdos específicos, que vai abordar diretamente o conteúdo de obras, conteúdo de tributos, posturas e serviços e legislação que contém no edital que a Vonesp elaborou para a Prefeitura de Sorocaba. E através desse link, você vai ter também bônus 1, com conteúdo de português, matemática e raciocínio lógico, contidos num CD. Além do bônus 2, que é um compilado de testes de dicas de como passar em um concurso público. Então, a postila vai ficar disponível no primeiro link da descrição e também no primeiro comentário desse vídeo. E o link vai levar direto para você fazer o download dessa postila e ser preparada a melhor forma para ingressar na Prefeitura de Sorocaba através deste concurso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo, peço que deixe seu gostei e se inscreva no canal para sempre receber notificações como essa. Muito obrigado e até o próximo vídeo.